No tag de Walter galera, a bomba do dia, Kahneman aceitou uma proposta do Independiente que estaria disposto a pagar a multa recisória para contar com o nosso argentino Walter Kahneman Vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso, mas antes galera, vou falar pra vocês aí da UniTV O que que é a UniTV, tá ô gurizada? A UniTV, aqui ó, é o melhor aplicativo pra tu assistir os jogos de futebol ao vivo séries, filmes e muito mais, inclusive com canais em Ultra HD, mais de 500 o negócio lá é absurdo, isso mesmo, cara, clica no primeiro link do comentário fixado tem um período de teste ali pra tu acompanhar, tu pode ter no celular, na TV, no tablet, no computador, em qualquer lugar e acessar tudo simultâneo, pode ter uma pessoa assistindo na sala na TV, outra assistindo no computador no quarto outro assistindo no celular, no sofá, enfim, tu pode assistir junto com teu irmão, teu pai, tua mãe vai lá que tu não vai te arrepender, ah no tag, mas aí, depois do período teste eu tenho que pagar? tu vai ter que pagar sim, mas é um valorzinho bem pequeno e justo pra tu ter todo esse conteúdo que tu pode ter aí na UniTV e outra coisa, tá? além disso, tu pode ganhar períodos aí por indicação como assim? tu indica amigos lá dentro do aplicativo se eles se registrarem pelo seu link tu vai ganhar mais períodos aí sem precisar pagar vai ganhar isenção então vai lá que é muito da hora aí, UniTV tu não vai te arrepender, tá? gurizada! agora é o seguinte vamos falar de um assunto que a gente não gostaria tanto a saída de Walter Kahneman do Grêmio isso mesmo pode acontecer a informação chega agora no correio do povo, tá? o interesse aí do Independiente é real mandaram uma proposta nas últimas horas aí o Independiente formalizou uma proposta pra contar com o Walter Kahneman e o próprio dirigente do clube do Independiente, né? confirmou e confirmou que o Walter Kahneman aceitou o contato foi feito com o Jorge Damiani que é o dirigente do Independiente pra tirar o Walter Kahneman do Grêmio os argentinos estão dispostos então a pagar os 800 mil dólares equivalente a 3,8 milhões de reais então nosso ídolo Walter Kahneman que teria o vínculo até o final deste ano quando renovou o contrato no início dessa temporada então camisa 4 aceitou a redução aí salarial né mas em contrapartida exigiu uma multa rescisória quando foi feito aí esse contrato no início do ano que fosse baixa né uma multa rescisória baixa não fosse tão alta então teve uma diminuição no seu salário porém uma multa uma multa rescisória baixa e com isso a ideia direção do Grêmio a ideia do Grêmio né era de esperar o fechamento das janelas pra tentar um acordo e renovar o vínculo para 2024 porém Independiente se atravessou quis pagar a multa rescisória e o Grêmio juntamente ao Kahneman deve liberar o jogador por conta do dos valores e do interesse de Walter Kahneman de ir para o clube argentino tá o que se diz internamente é que o Kahneman iria avaliar uma renovação com o Grêmio agora a dúvida que fica é com esse aceito ao Independiente ele não vai ouvir a proposta do Grêmio ou o aceito pro Independiente é se o Grêmio não oferecer algo essa ficou a dúvida e a gente vai atrás dessa informação tá mas no momento a informação é de que ele aceitou e deve ser o jogador do Independiente da Argentina comenta aí embaixo o que vocês acharam disso deixa o like no vídeo e vai lá na UNI TV primeiro link no comentário fixado tu não vai te arrepender valeu falou fui tchau